A clínica Pedro Cavalcante é referência no diagnóstico e tratamento de doenças da cabeça e do pescoço. Sua equipe é altamente treinada e oferece atendimento completo. Além disso, a clínica disponibiliza modernos equipamentos que garantem resultados eficientes. São 25 anos de experiência em otorrinolaringologia. E o melhor, são três unidades em ótimas localizações, Firol, Zona Norte e Lagoa Nova. Ligue 4008-5909 ou acesse clinicapedrocavalcante.com.br e agende a sua consulta. Na última pesquisa CNI e Ibope, realizada em dezembro do ano passado, apesar das denúncias de corrupção dos ministérios terem sido o assunto mais lembrado pelos eleitores, com um alto percentual de 28%, não houve diminuição da popularidade da presidenta Dilma. 56% da população considerou o seu governo ótimo ou bom. Resultado melhor que os 51% de setembro do ano passado. Voltamos agora no nosso terceiro e último bloco. Infelizmente, o tempo é muito pequeno. Mas, doutora Gilka, qual a sua expectativa sobre possíveis alterações na Zona Norte, dentro do plano diretor? Veja, há uma falsa compreensão do que se pode fazer na Zona Norte. A Zona Norte, hoje, você pode construir edifícios de 22 andares na Zona Norte. Realmente, na época de 2007, houve uma proposta para se adensar, para se colocar a Zona Norte com adensamento, só para você ter uma ideia, como se fosse Copacabana. Um super adensamento. E, realmente, não existe infraestrutura de saneamento na Zona Norte. E nós temos que considerar uma situação. A Zona Norte tem uma peculiaridade negativa que precisa ser revertida, resolvida, que diz respeito ao solo. O aquífero lá, ele aflora em alguns lugares. Então, assim, tem lugar, tem gente que vai perfurar uma fossa e já encontra o aquífero. Tem lugar que brota água naturalmente. Então, realmente, as soluções, elas precisam ser soluções públicas. Essas situações de esgotamento individualizadas vão ocasionar uma contaminação muito generalizada no local. Mas, hoje, se pode construir edifícios, inclusive, de 22 andares no local. Isso significa dizer que ainda vai haver muito debate sobre a questão da Zona Norte no decorrer de 2012. Com certeza. Veja bem, eu não sei qual é o índice de adensamento de Copacabana. Mas a nossa proposta do Sinduscom era um adensamento de 2,5, inferior, inclusive, ao de Petrópolis, que é 3, 3,5. Então, não sei qual é o de Copacabana. Eu tenho certeza de uma coisa. Nós vamos tratar desse assunto no outro programa, porque é muito vasto e é muito importante para a comunidade toda de Natal saber desses detalhes. Eu queria fazer uma última pergunta para você, antes das considerações finais. É uma coisa que todo mundo está sabendo, a questão do terreno do Juvenalo Martini. Qual a sua avaliação? O que é que deveria ser feito ali? Olha, eu fico muito feliz que você me faça essa pergunta, Nelson, porque nós vemos o terreno do Juvenalo Martini, o mercado imobiliário não precisa daquele terreno. Ponto. Quem precisa que se dê uma destinação para a cidade são os moradores de Natal. A doutora Gilka falou bastante sobre a igualdade. Ora, você pegar uma área que ela tem 85 a 90 de largura por 120 de comprimento, usar no fim do terreno 15% dessa área e fazer um prédio, por exemplo, de 25 andares, com destinação, por exemplo, no leilão, exclusivamente para clínicas, obrigando a três andares subterrâneos de estacionamento, porque daqui a 30 anos, onde é que você vai estacionar? Ali no Plano Palumbo. Então, você teria, ao mesmo tempo, o parque que a cidade quer, o hospital que a Zona Norte quer e um prédio de clínicas que o mercado imobiliário podia bancar tudo isso. Então, quem precisa que o mercado imobiliário influa não são as construtoras, é a cidade e o cidadão. Muito bem, eu quero agradecer a vinda de vocês aqui ao nosso programa. Infelizmente, o tempo, de fato, é exíguo demais. A gente, quando começa a se empolgar com as perguntas e com as respostas, o tempo termina. Mas, com certeza, eu vou ficar devendo essa. Nós vamos fazer um segundo programa tratando desse tema, modificações no plano diretor. E a você, telespectador, tenha um ótimo final de domingo, um ótimo início de semana, e no próximo domingo, um novo Ponto de Vista com as cultas e o seu interesse. Programa Ponto de Vista, com Nelson Freire. Oferecimento, Sebrae RN. Seu sonho é o nosso desafio. Consórcio Eldorado, seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868.